Eu vou agora falar com a Sávia, direto de Brasília, porque Sávia, você hoje ouviu Marco Aurélio Sampaio, deputado que participou de um encontro importante com a liderança maior do PSD no Brasil, o ex-ministro Kassab. Agora, Sávia, teve também momentos de mandar recados para aliados PSDistas? Recados duros, viu, para o PSD, considerando que a gente tem uma informação também de bastidor de que o comando da Prodaté, que é o Jobson Cunha, que é um indicado deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, deve ser trocado. E vem justamente nessas semanas após uma movimentação mais intensa do deputado, inclusive com esse encontro em São Paulo. No final de semana com o Gilberto Kassab, o Elivaldo adiantou na coluna dele essa reunião, que teve uma pauta administrativa, pegar a ideia sobre o transporte público na capital, São Paulo, e lembrando que o Kassab é secretário de governo de São Paulo, e tentar trazer para discutir em Terezinha a respeito dessa crise do transporte público. Só que tem um lado político, né? A gente lembra que o presidente nacional do PSD quer incentivar o máximo de candidaturas nas capitais, candidaturas competitivas. Marcos Aurélio é colocado como pré-candidato a prefeito de Terezinha pelo PSD, talvez com um apoio aí do MDB. Eu conversei com ele sobre isso e sobre aquela ala do PSD que quer que o partido fique com o doutor Pessoa. Ele deu um recado duro, viu, Joelson, para esses membros do partido que não querem candidatura própria. Eu estive com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, lá no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. O presidente Kassab já foi prefeito de São Paulo, então ele sabe de muitos problemas que as grandes cidades enfrentam. E que hoje Terezinha enfrenta e está abandonada, que é a questão do transporte público. Eu, como deputado federal, como terezinense, fui lá atrás do secretário de governo de São Paulo, Kassab, para que haja essa interlocução. E ele ficou de nos ajudar, de orientar da gente, como deputado federal, ele como secretário, e nós do PSD, como partido unido, apresentarmos soluções para a Terezinha. Investimento altíssimo tem que ter em tecnologia, tem que ter uma conversa com as empresas concessionárias. O poder público tem que se abrir, não ficar fechado como está, chamar os sindicatos e cobradores, motoristas, mas especialmente os usuários de transporte público. Então, assim, foi uma etapa inicial para que a gente traga soluções de outros estados que deram certo para o Piauí e para a Terezinha. E, lógico, a conversa teve muita política. Eu sou uma pessoa de diálogo. O PSD, como os demais partidos da base do governador Rafael Fonteles, a gente tem que conversar, todos os líderes, os atores políticos, todos os membros de diretório, as pessoas que fazem parte do partido. E a decisão tem que ser colegiada. O PSD decidindo, de maneira conjunta, ter candidatura própria, as pessoas que, assim, discordarem, que sigam o seu caminho, que sigam o seu caminho e façam sua parte daquilo que acreditar. Mas a decisão vai ser cumprida por todos. E os demais partidos da base, do governador Rafael, que é nosso grande maestro no governo do Estado, todo mundo vai conversar para achar um entendimento e colocar a disposição de Terezinha na melhor equipe para gerir e solucionar os problemas da cidade. Vamos lá. Vamos, então, aos comentários. Começo com você, Elivaldo Barbosa. Recado dado aos integrantes do PSD também. É, exatamente. O deputado Marco Aurélio Sampaio não está para brincadeira nesse debate. Ele já revelou com todas as letras, além de recados, ele tem adotado postura de pré-candidato, de abraçar essa bandeira, de viabilizar o projeto majoritário do PSD. É claro que ele enfrenta problemas dentro do partido, ele vai enfrentar esse debate interno, porque há outra vertente, não é, Sávia? Do PSD que compõe a base aliada do prefeito e o doutor Pessoa, e que é liderada pelo vereador Renato Berger, que já foi bem claro. Ele disse, olha, se o PSD optar pela candidatura própria e pela oposição, sem problema, ele vai sair do PSD. Até então, ele vai lutar, buscar manter o PSD na base aliada e apoiar a reeleição do doutor Pessoa. Porém, a gente percebe claramente ganhar corpo no partido, inclusive de outros vereadores, como Ismael Silva, outros parlamentares que têm atuação na Câmara Municipal de Teresina, e até além do PSD, de buscar exatamente invertir no projeto para viabilizar a pré-candidatura de Marcos Aurélio Sampaio à prefeitura de Teresina no próximo ano. Sávia, detalhe, Marcos Aurélio Sampaio fala sobre a possibilidade de integrantes do PSD deixarem a sigla. Mas Marcelo Castro, o senador, disse para você que é Marcos Aurélio quem sai do PSD caso a candidatura a prefeito se viabilize. E ele vai para o MDB. E aí? Olha, eu senti nas falas do deputado até uma resposta indireta ao senador Marcelo Castro, que ele falou assim, olha, eu estou muito à vontade no PSD, realmente me dou muito bem com esse partido. Então, assim, de certa forma, é aí uma resposta sobre a permanência dele no PSD. O que pode acontecer e o que é mais provável é ele lançar essa candidatura pelo PSD, ou seja, segura o PSD, e o MDB indica o vice, ou talvez, dependendo da conjuntura, atrair um outro vice, o MDB compõe junto, porque PSD e MDB, de fato, têm aí uma parceria de chapas, uma parceria política, apesar de concorrerem em muitas importantes prefeituras no interior do Piauí, mas interessa aos dois partidos realmente se fortalecer na capital, considerando que PSDB, Progressistas, o próprio PT devem ter candidaturas próprias, Então, para os dois partidos, PSD e PMDB, é importante uma candidatura que una. E eu acredito que o deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, tenha esse potencial de unir o MDB, partido que ele veio de lá, e o PSD, partido atual, que ele está buscando realmente enraizar as suas perspectivas e projeções políticas para o Palácio da Cidade, Joelson. E aí, Paula, muita coisa ainda para ser definida, inclusive, se essas candidaturas se viabilizam e por que partidos estarão ou Marcos Aurélio Sampaio ou os integrantes do PSD que apoiam a candidatura, por exemplo, de doutor Pessoa. Exatamente. A gente observa nas ações do deputado Marcos Aurélio lá em Brasília, inclusive, ele entrando a nível federal, que é uma cobrança, inclusive, feita pelo prefeito doutor Pessoa, na questão do transporte público. A gente divulgou no portal Cidade Verde, numa reunião que o Marcos Aurélio teve no final de semana com o presidente Kassab, buscando soluções, ele que fez vistorias, também visitas na cidade de São Paulo, que tem projetos exitosos nessa questão do transporte e promete, estuda e também apresentar uma solução, uma proposta do deputado para essa crise que se passa em Teresina e deve ser o grande tema das eleições em 2024. de 2024.